Música Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha aqui pela Web TV Bom Jesus Nós estamos vivendo um tempo de graça e paz para a nossa igreja, para a nossa caminhada pessoal Nós vivemos o tempo da clareza, 40 dias que nós somos convidados a olhar para dentro dos nossos corações Imitando os passos de Jesus que também 40 dias ficou no deserto Imitando o povo de Deus que 40 anos caminhou no deserto Para fazer uma experiência profunda do Deus que é amor, do Deus que é misericórdia Durante esse tempo a igreja nos convida a viver uma oração mais intensa A olhar para dentro dos nossos corações e reconhecer o quanto nós podemos estar distantes de Deus O quanto nós podemos não estar fazendo a vontade dele na nossa vida Mas olhar para o nosso coração com o desejo de mudar Quaresma é tempo de conversão Eu quero mudar, Senhor, os meus caminhos Eu reconheço que por onde eu estou trilhando eu não sou tão feliz Por isso eu conto com a tua graça e com a tua misericórdia Para que eu endireite a minha vida, eu endireite o meu caminho E que eu possa agora me debruçar diante da sua confiança Aqui no Santuário do Bom Jesus, 24 horas o Bom Jesus está à nossa espera Querendo que diante dele nós apresentemos os nossos corações Nos arrependamos dos nossos pecados e nos convertamos Buscamos uma vida nova Três pontos nos são apresentados como prática, como exercício, parece-me A oração, que é a proximidade com Deus, que ilumina a nossa realidade humana Que nos mostra o verdadeiro caminho a seguir Somos convidados também na prática do jejum Ou seja, abrir mão daquilo que tem ocupado na minha vida o espaço de Deus Abrir mão na minha vida dos meus prazeres, de tudo que é muito terreno E depositar no meu coração, no centro, a presença de Deus E nós somos também convidados a viver a caridade Que é o amor sem limite aos nossos irmãos e irmãs Fazendo esses três exercícios, nós vamos preparando o nosso coração Para celebrar a Páscoa do Senhor, o domingo da ressurreição A você eu desejo uma santa e abençoada quaresma Aproveite esses tempos para fazer justamente o seu exercício de conversão Sempre é tempo, é o Senhor que lhe convida A voltar o seu coração para Ele e mudar de vida Não vamos deixar para amanhã Aproveitemos que eis o tempo da conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o grande tempo de conversão para nós